Tô brincando, vou nem vocês não, tá maluco? Um outro lá, um outro. Ele, ele plonga. Calma aí, galerinha. Tô 3,22 quilômetros daí. Calma aí. Nossa, meu caralho. Ih, nós tão devagarzinho, vai. Tu pega, nós tão a... Então. Ah, é, tá. Eu também vou ter que andar no... Eu só corre isso, 80. Não corre mais que isso. Eita, caramba. Ah, cês tão de carro, velho? Cês tão de carro? Ah, meu Deus. Não, eu falo lá, é caminhão. Não, e quando eu pego o carro, eu chamo de caminhão. Vai entender. Aí quando eu pego o carro, eu chamo de caminhão. Não, eu falo que é um ônibus. Parabéns. Falando nada, não. Hoje eu tava jogando com esse carrinho, aí, eita, caramba, capotei o caminhão. Como assim, eu tô com o carro. Pior que eu também vou ter que andar com a vinheta, no VT1. Porra, ontem eu tava jogando Free Fire no celular do meu irmão. Aí eu tomei um tirambaço na panela, né? Porque a panelinha fica na bunda, né? Porra, deu um barulhão, velho. Pim, deu. Deu um barulhão, velho. O cara acha que me deu um tiro de 12. Não é possível. Porra, a panelinha fez só. Pim, já era. Pim. Pegou na panela o tiro. Pegou na panela, mas se o gráfico estiver muito alto, agora não faz mais perfuragem. A tampa na panela é de pressão que soa, viu? Ó, quando a gente jogava... É milagroso. Quando a gente jogava Black Squad, é um jogo de tiro que tá na Steam de graça. Tô ligado, dá a Steam de graça. Eu sou o pró-player lá, né? Aí jogava um tal Johnny com a gente, tá ligado? Ele mora no... Aí de nada, assim, ele jogou ali. Calma aí, galera, calma aí que eu tenho que falar com a minha mãe. Aí na hora que ele... Vai voltar de novo, velho. Aí na hora que ele foi... Na hora que ele voltou, ele falou que acertou um tiro na panela de pressão da casa dele, velho. Caramba. Papo, velho. Pô, por que eu falei que eu sou o pró-player lá e tu riu? Quem foi? Tu. Já viu a F11 lá no... Eu ri? Quem ri? Não, tu riu, pô. Na hora que eu falei lá. Eu ri? Aham. Eu? Não sei o que eu sou, hein? Cara, não sei... Pô, cara, você é só um lerdo, né, mano? Tô tomando o pé. Sempre foi por aí, mano. Não tô dizendo nada. Nunca duvidei. Sempre foi por aí. Porra, mano. Pra mim tem construção nessa porra. Ô, quer saber? Ó, eu te conheço, mano. Tô ligado até pro peito. Mata um monte de boneco lá. Ó o outro porrano. Caramba, foi...